Bom dia, gente! Hoje é quinta-feira e hoje é aniversário da minha mãe. Eu já estou com o queixo brilhando. Gente, eu tô muito feliz porque a Pathy, minha estetista, não esqueceu de mim. Ela falou que vai tentar marcar semana que vem pra eu fazer uma limpeza, sei lá. Gente, sério, não sei o que tá acontecendo com a minha cara. Se bem que deu até uma melhorada, agora tá só a marquinha, sabe? Ai, judiação, né? E eu não sei o que eu faço, porque eu não sei se eu volto a passar a vitamina, porque essa ruga tá me incomodando muito, a vitamina C. Mas aí eu vou ficar com a cara ainda mais branca do que já tá e muito mais diferente do corpo do que já tá. Então, assim, a vida é feita de escolhas. Eu não sei se eu quero escolher um rosto bronzeado, saudável ou branco, com menos manchas. Vamos ver. Acho que eu vou deixar pra fazer isso mês que vem. Eu levantei agora. Já tá quase na hora do almoço, porque eu cheguei tarde, dormi tarde, né? Eu tenho um monte de coisa pra fazer de internet, de vlogs, de coisas da vida virtual. Preciso fazer uma capa, preciso postar um vídeo. Isso antes de ir pra academia, que é às três horas. Ai, eu quero muito fazer minha unha. Gente, eu não sei se isso acontece com vocês quando passa esmalte claro. Bom, essas daqui tão cagadas mesmo, mas eu queria mostrar uma que não esteja tão... Ai, não dá pra ver. Tipo assim, o esmalte não saiu, mas o esmalte, se você olha de perto, ele tá inteiro craquelado, sabe? Nossa, me irrita muito. E eu acho linda a cor desse esmalte, é um da Vult. Acho que chama sapatilha de ponta. Mas então, eu vou tirar ele. Acho que eu vou deixar a unha respirar um pouco e depois eu passo alguma outra coisa. Porque esse final de semana eu vou ter evento, então também nem quero me preocupar em fazer a unha no salão, então não vou fazer nada demais. Só vou tirar o esmalte e depois talvez eu passo uma camadinha só pra proteger. Mas tá horrível do jeito que tá, então eu vou tirar. Ai, como eu disse, é aniversário da minha mãe. Então assim, há boatos de que teremos um bolo de leite ninho. Tá fácil não, viu? Mas tudo culpa a mim e do meu irmão, porque minha mãe fez bolo de uísque. E aí a gente tava reclamando que o bolo de uísque não era bolo de aniversário, porque realmente não. Pra quem não sabe, eu comecei a falar e o meu celular me cortou, como sempre. Pra quem não sabe, o bolo de uísque parece um panetone. Ele é tipo aquela massa meio... não sei explicar. Tem um gosto diferente, sabe? E aí tem fruta seca dentro e ele fica não sei quantos dias embebido lá no uísque, numa fraldinha com uísque. Fraldinha é ótimo, sabe? Aquele pano. Fraldinha de bebê mesmo. E aí ele pega o sabor do uísque, enfim. Algo do tipo. Mas assim, é tipo um panetone, entendeu? Não é um bolo de aniversário. Como que eu vou pôr vela e cantar parabéns? Não tem como. E aí a gente tava reclamando isso, aí minha avó foi lá e pediu pra fazer bolo de leitininho. Ai. O que que eu posso fazer, né? Se o mundo não colabora com a minha dieta. Mas eu vou na academia, vou correr mais meia hora ainda. Depois do treino. E é isso aí. Nois. Reingluz. Reingluz. Ai, vou começar a tirar do meu esmalte que tá me incomodando muito. Já vem. Gente, eu cheguei agora na academia. Tá caindo o mundo. Chovendo muito. E eu cheguei morrendo de fome. E ninguém comeu ainda. Só que eu tava com muita fome. Aí eu peguei um pedacinho daquele bolo salgado, sabe? Vou mostrar pra vocês. Tá com uma cara muito boa. E sou muito ansiosa para o bolo de aniversário. Eu acho muito gostoso. Olha ele aqui. É com presunto, aquele pão de ló e cereja. Gente, eu vim dar um updatezinho pra vocês. É... Eu não lembro. Ah, eu fui na academia. Depois eu fiz um pouco de esteira, não muito. Porque eu tava muito cansada. O treino foi super puxado. De aeróbico e tal. Assim, foi aquele treino que eu falo sempre pra vocês. Que mistura peso, treino de musculação com aeróbico. Mas ele puxou muito no aeróbico hoje. Assim, os exercícios aeróbicos eram muito difíceis, sabe? Tipo, muita pulação. E quase tudo era se mexendo. Assim, normalmente nas três séries, uma é aeróbico. Dessa vez era, tipo, duas e um mais tranquilo. E aí os outros dois, tipo, seguidão, assim, no batidão pesadão. Aí eu fiz um pouquinho de esteira, só devagar, porque eu tava muito cansada. Aí eu vim pra casa. Tavam umas amigas da minha mãe aqui. Aí a gente comeu, comeu bolo, né? Mas eu comei só um pedacinho. Aí eu resolvi cagar mais na pele, né? Porque pra fazer besteira, tipo, pouca, não vale a pena. Aí eu espremei essa espinha aqui. E aí eu fiquei com a pele horrível. Fui perguntar pra minha mãe se ela tinha alguma coisa, alguma máscara pro rosto. Que eu tô sem faz muito tempo, que eu não compro, nem recebo produto pra pele. Inclusive, estou precisando. Estarei aceitando, porque, assim, eu preciso muito. Eu sinto que eu tô precisando muito cuidar da minha pele. Porque se ela tá oleosa e tá com ruga... Nossa, tá fácil. Então, aí minha mãe falou pra eu fazer... Ela falou que não tinha nenhuma. Aí eu pedi dicas de coisas caseiras que eu podia fazer, que tinha em casa. Porque se eu procurar na internet, tem um monte de receita, mas aí não tem nada em casa. Não dá pra fazer. Aí minha mãe falou pra eu fazer... Ela perguntou o que eu precisava. Eu falei que eu queria dar uma clareada, assim, nessas manchinhas, umas manchinhas de espinha. Uma secada. E... Fechar os poros. Aí ela falou pra eu fazer um esfoliante com limão e açúcar. Gente, pelo amor de Deus, não vai me passar limão na cara durante o dia e sem lavar muito bem, viu? Sério, não vamos entrar nesse método. Porque limão é perigoso, a gente sabe. Mas como eu quero dar uma clareadinha nas manchinhas, eu vou pôr um pouquinho. Aí elas já falaram pra eu fazer limão com açúcar. Mas agora que eu tô pensando, como eu tô com espinha e tal, acho que eu vou pôr um pouco de mel também. Porque mel é antisséptico, é muito bom pra secar a espinha e tudo mais. Então acho que eu vou fazer mais mel e açúcar. E vou colocar um pouquinho só de limão. Só pra dar uma clareada na pele. Aí eu vou lá, vou fazer esfoliação, lavar e depois a flor pra eu passar clara de ovo que super contrai os poros. Não sei se dá um efeito muito longo, mas sei lá, né? Tipo, não tô fazendo nada, vamos fazer uma coisa pra melhorar a cara. E aí eu comecei a assistir série, eu comecei a assistir The Crown, que fazia muito tempo que eu queria ver. E eu gostei, assim, mas eu assisti o episódio só e ainda não... Sabe quando você acha que o negócio é muito lento e eu tô, acho que, muito ansiosa, então eu não tenho paciência pra nada, muito parada. Aí eu comecei a assistir Desventuras em séries e eu tô no segundo episódio porque já é um pouco mais agitadinho, assim, mais divertido. Então eu vou fazer esse negócio aí na minha cara e vou assistir a série e eu mostro pra vocês, se der certo. Vamos tentar. Gente, esqueci de mostrar pra vocês, deem só uma olhada no meu pijama de ontem, como ele ficou. Nunca tinha soltado tanta tinta no meu cabelo, mas... Aceito uma primeira vez pra tudo. Ainda bem que eu durmo com esse negócio aqui, com esse fom, e eu acho que ele absorveu, porque meu lençol, meu edredor é tudo branco. Imagina eu ter manchado tudo, tudo, tudo. Então, aqui tá meio sujo, né? Acho que manchou mesmo. Mas sorte que foi só a camiseta do pijama. Vou pôr pijama agora e eu vou fazer o negócio na cara. Olha, gente, como ficou. Aqui eu coloquei mais ou menos uma colher de açúcar mascavo, meio limão bem pequenininho e um daqueles melzinhos de saquinho, sabe? E aqui tá uma clara inteira. Eu só não sei, parece que o açúcar meio que se desfez aqui, porque eu acho que eu demorei muito. Mas vamos ver do que está. Gente, eu já coloquei o pijama porque todo mundo foi embora e eu fiquei com medo de sujar minha roupa, porque, né, não sabemos muito bem como que isso daqui vai proceder. Eu tô achando que derritei o real o açúcar, viu? É que o limão, ele faz uma esfoliação também, né? Só que é um tipo diferente. Mas eu acho que precisava ter mais grânulos de açúcar. Vamos ver. Gente, acho que ficou tão cheiroso isso que eu confesso que eu até dei uma lambidinha. Porque, assim, eu amo limão com mel e ainda com açúcar mascavo que dá um sabor delicioso, né? Não tenho o que reclamar. Nossa, cara, tá muito líquido, eu vou ter que colocar mais açúcar. Senão não vai dar certo, não. Já vem, gente. Gente, ó, eu coloquei mais açúcar até virar uma pastinha, gente, sério. Tá muito bom, tá tipo rapadura isso. Bom, agora eu vou terminar minha carta, né? Ah, eu queria dizer que eu vou aproveitar e passar na boca também. Eu adoro esfoliar. Os lábios eu sempre esfolio com açúcar e mel. Ah, eu não sei se a escolha desse açúcar mascavo foi muito boa, porque ele tá muito empelotado, vocês estão vendo? É bom que você pode lamber depois. Que gordinha, assanhada, né? Eu queria fazer no pescoço também, mas eu vou me sujar muito se eu fizer isso. Então eu deixo pra eu fazer no pescoço no banho mesmo. Gente, eu vou começar a enxaguar, tá? Que linda. Essa deveria virar uma foto. Gente, acho que eu fiquei falando 50 dias sozinha. Então deixa eu só falar rápido. Acabei de enxaguar a minha pele. Ela tá muito, muito, muito macia, tipo o bumbum de bebê. Mas aqui, por exemplo, onde eu tava com essas espinhas, elas já ficaram revoltadas, entendeu? E normalmente quando eu faço foliação na minha pele, assim, no dia ela fica uma delícia. No dia seguinte, nascem cinco espinhas, assim. As que estavam quietinhas, elas se revoltam e vai pra fora mesmo. Vai pra jogo. Então agora vamos ver se passando a clara de ovo, que ajuda a contrair os poros e a rejuvenescer. Só dar uma segurada nessas queridinhas. Então eu vou passar aqui a clara com um pincel, porque assim, não é só porque eu tô passando ovo na minha cara que eu vou deixar de ser fina, né? Então vamos lá. Agora que eu acho que ajuda bem. Fica mais fácil pra passar. Do que com a mão. Gente, clara de ovo não tem cheiro de nada, tá? Pra quem fala que fede, o que fede é a gema. A clara não tem cheiro. E aí minha mãe falou que eu tenho que esperar secar, e a hora que secar eu enxago. Então eu vou passar e vou assistir um pouquinho da série lá, depois eu falo pra vocês. Passar no pescoço também, pra rejuvenescer aqui. Gente, eu esperei secar. Ficou bem dura a minha cara. E agora eu tô tirando com o algodãozinho molhado. Nossa, acho que eu tinha esquecido de tirar a maquiagem do pescoço ontem. E aí depois eu vou passar a água. E aí depois eu vou passar esse hidratantezinho aqui. Esse serum, na verdade, da Kudali. Que é uma amostrinha, mas ele é muito bom. Aliás, eu amo todos os produtos da Kudali. Ele é anti-idade e tal. Acho que vai ser bom pra finalizar esses tratamentos. Nossa, gente, eu confesso que a minha pele ficou muito bonita. Não dá pra ver agora direito que tá escuro. Mas os poros ficaram mais fechadinhos. E ela tá assim, muito, muito, muito macia. Então vamos ver que eu não vou acordar amanhã, né? Se ela melhorar, vai ser, tipo, super aprovada. Inclusive sobrou um monte de clara. Vou ver se eu consigo guardar em algum lugar pra acordar pra minha mãe. Você pode guardar fechadinho. Gente, só pra finalizar o vlog de ontem. Queria dizer que gostei muito dos meus tratamentos estéticos. Achei que a minha pele ficou muito boa, a cor deu boa. Ó, já diminuiu, assim. Ainda estão presentes, mas achei que diminuiu. As espinhas, os poros estão mais fechadinhos. Gostei. Acho que eu vou fazer hoje de novo, porque sobrou um monte de clara. Vou passar pra... Sei lá, só pra... Eu acho que, assim, não é um tratamento que vai dar diferença a longo prazo, entendeu? Não acho que vai reduzir minhas rugas, minhas marcas de expressão, nada disso. Mas na hora, deixa a pele bonita. Então, acho que, tipo, na falta de outro produto mais... Mais específico, não custa nada, sabe? Estar lá na geladeira sem fazer nada, por que não passar na cara? E eu tô adorando essas dicas, assim, mais naturais, sabe? Vocês seguem o canal da Yasmin Brunet? Primeiro que eu sou apaixonada nela. Acho ela diva, deus amor. E... Ela dá umas dicas muito boas de produtos naturais, assim. Eu tô gostando, eu tô testando bastante coisa. Ela é viciada em óleo de coco, que nem eu, também usa pra tudo. E ela faz umas máscaras pra cabelo, tal. Que eu ainda não testei, mas eu quero. Quero comprar uns abacates. Testar uma máscara que ela postou. E um esfoliante também. Esfoliante eu fiquei ansiosa, não, né? A palavra... Fiquei curiosa pra testar. E ela fez um shampoo seco, que é o que eu mais queria testar. Mas o negócio que ela usou, eu esqueci como chama. Mas é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Eu nem sei onde vende. Mas eu acho que é tipo amido de milho. É amido de uma outra coisa. Só que eu não sei que coisa é essa. Mas, enfim. Pra quem não conhece, fica a dica aí. Procura no YouTube Yasmin Brunet. Se vocês testarem alguns desses tratamentos. Ou se vocês tiverem dicas de algum outro tratamento caseiro, assim, que funciona. Deixa aí nos comentários pra mim, que eu vou amar. Então, beijos e até mais.